Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assidos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Estamos aí em uma nova fase do nosso podcast literário. De agora em diante, teremos episódios voltados diariamente para escritores nacionais de publicação independente ou não. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem, estamos vendo no mercado literário um grande crescimento não só de editoras, mas também de escritores que procuram por espaço para que você, leitor, possa conhecê-los melhor. Sendo assim, no episódio de hoje, nós vamos conhecer o escritor João Carrigio e o seu livro Vingança e Perdão. João Carrigio mora no Paraná. É formado em Direito e Análise de Sistemas. Trabalha como advogado e seu escritor favorito é Ken Follett. Já o seu livro chamado Vingança e Perdão, este não é apenas mais um romance policial com crimes, mistério e investigação. Sim, traz todos esses elementos, mas com uma profunda e instigante reflexão. investigadores não são apenas aqueles clássicos, experientes de faro aguçado, a caça do culpado. Aqui, os mocinhos são indagadores da alma humana, mergulhando fundo na complexidade das motivações, indo muito além das respostas que o sistema judiciário exige. E os vilões, ao longo do caminho, escondem mais surpresas que apenas os seus métodos criminosos. Uma reflexão sobre a culpa que vai da penitência à redenção, da vingança ao perdão. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Vingança e Perdão do escritor João Carrijo. Abre aspas. Início da escalada. Não se tratava de uma montanha desafiadora, temida, perseguida pelos radicais. O desafio à impunidade. Perseguir ou perdoar? Inferno ou céu? Decidiu se vingar. Fecha aspas. O livro está disponível no site da Editora Inverso. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e seu trabalho literário, o Instagram é arroba joao gm carrijo e o Facebook joao gm carrijo. Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui os nossos colaboradores para que vocês possam conhecê-los um pouco melhor. Nosso primeiro colaborador é o projeto Live Literária Batendo Papo com o Escritor, que acontece a cada 15 dias no meu Instagram, Monique MM18. O projeto tem o objetivo central de divulgar escritores nacionais, sejam eles de publicação independente ou não. Nosso segundo colaborador é a Editora Buenovela, Editora de Publicação Nacional e Internacional. Você pode baixar o aplicativo pelo celular, tablet ou computador. Lembrando que meu livro, O Homem do Quarto Andar, está disponível nessa plataforma. Ou para quem preferir o formato físico, ele está à venda no meu Instagram, Monique MM18. E não se esqueçam, leitura é hábito, pratiquem a livroterapia. A sua mente agradece. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Não Me Livro. Não Me Livro. Não Me Livro. Não Me Livro.